No momento em que o FED para de subir taxa de juros, isso é positivo para a Bolsa, lá fora. Então nós vamos ver um Sfut subindo, uma Nasdaq subindo, um Dow Jones subindo. Isso é positivo para criptomoedas, que também tendem a ter mais dinheiro entrando e lastro entrando para movimentações de alta. Onde investir em 2023 de acordo com o Stormer, um dos maiores investidores especialistas do Brasil. Eu vou perguntar qual é a visão que ele tem sobre os investimentos no Brasil e fora do Brasil para o próximo ano. E quero saber o que ele tem a dizer sobre tudo isso. É a nossa série Melhores Investimentos para 2023, começando agora com o Stormer. Antes disso, só um rápido aviso. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas essa conversa tão importante e tão emblemática com um grande investidor como o Stormer. E quero te convidar também a entrar no meu grupo do Telegram, um grupo totalmente gratuito, em que eu envio informações e análises sobre Bitcoin e criptomoedas todos os dias. O link está aqui embaixo na descrição. Clica lá e vamos agora para o papo com o Stormer. Agora com vocês, um dos maiores investidores especialistas do Brasil, Alexandre Volvax, fundador, sócio fundador da Liberta Investimentos. Também conhecido como Stormer, né, para os amigos. E aí, Stormer, tudo bem? Exatamente. E aí, Bernardo, tudo bem? Tranquilo, exatamente. O pessoal me conhece mais pelo meu apelido, nome de Guerra Stormer, beleza? Tudo bom, obrigado aí por topar mais uma conversa, mais um vídeo, mais uma aula para o pessoal. Sempre é um prazer conversar sobre um tema que a gente curte tanto, né, que é o mercado financeiro, as repercussões que a economia real tem dentro da economia virtual e vice-versa. Legal. Legal, super obrigado. E, bom, a ideia aqui do nosso papo, tem uma surpresinha no final, mas a ideia do nosso papo é explorar um pouquinho como que está a sua visão ou as suas visões para 2023. 2022 foi um ano super difícil, né, e a princípio, claro, quero te ouvir, mas a princípio a gente não tem muitos indicativos de que 2023 seria um ano mais fácil, né, ou que seria um ano de reversão do sofrimento de 2022. Mas queria te perguntar, como que está a sua visão para Brasil, Estados Unidos, cripto, um pouco aí de economia, o que a gente está enxergando para o próximo ano? Tá, vamos por partes, assim, então, que eu acho que é um... É um tema complexo, com inúmeras variáveis, então não é um tema que possa ser, digamos assim, resumido em poucas palavras. Vamos entender um pouquinho alguns conceitos que eu acho que nesse período que eu estou no mercado, já tem quase 24 anos, eu aprendi. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos é de que... Da onde tu menos espera é que realmente não vai vir. Ou seja, se tu tem um cenário econômico desenhado como ruim, como péssimo, é muito provável que você realmente tenha um desempenho fraco nas bolsas naquele período. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que é justamente no auge do pessimismo que o mercado costuma fazer os seus fundos. Então, quando realmente está todo mundo acreditando que não tem mais jeito, que agora a coisa acabou, que realmente é o final dos tempos e que vamos ter que mudar toda a matriz econômica mundial, o mercado vai lá, se reinventa, encontra o fundo e consegue evitar que o precipício seja, digamos assim, o destino de tudo. Pelo menos o Brasil sempre foi assim e o mundo também sempre foi assim, Bernardo. A gente flertava com o precipício, chegava bem na beiradinha dele, mas na última hora, na hora, a gente dava três, quatro, cinco passos atrás e acabava não se jogando. Só para matar todo mundo do coração, né? Isso. O mercado precisa fazer isso, ele precisa assustar as pessoas, se ele não consegue comprar as coisas boas por um preço mais barato. Então, é uma forma que o próprio organismo vivo, que é o mercado financeiro, descobriu para realmente conseguir fazer com que aconteçam de tempos em tempos liquidações de bons produtos. Que legal. E aí, quando a gente pensa isso, quando a gente vê isso dessa maneira, nós vimos realmente um fortíssimo terrorismo a nível de imprensa mundial, dizendo que vão quebrar, que é recessão, que é final dos tempos, que vai acabar tudo. Essas coisas todas que a gente está olhando. Quando eu vejo a imprensa falando muito de tragédias, eu começo a pensar em comprar coisas, de fato. Porque a imprensa usualmente erra. A imprensa usualmente dá sinais errados e dá sinais trocados. Então, quando eu vejo a capa da Econos mostrando o Brasil decolando, é hora de vender Brasil. Quando eu vejo a capa da Econos mostrando o Cristo Redentor afundando, é hora de comprar Brasil. Isso é um conceito que eu carrego já há bastante tempo. É justamente o contrário do que... É o inverso do que eles preconizam. E do que o pequeno investidor faz, né? Porque quando o pequeno investidor vê o Cristo Redentor decolando, fala, vou comprar tudo Brasil. Quando está afundando, vou vender tudo Brasil, né? Exato. Por que isso? A gente tem que entender que isso, esse tipo de reportagem, esse tipo de capa de revista, esse tipo de coisa, justamente existe com um propósito. Chamar comprador e chamar vendedor. Sim. Então, quando eles botam uma capa do Cristo Redentor decolando, eles estão chamando varejo, chamando compradores. E isso, usualmente, é o momento em que o gestor, o cara é profissional, que está dentro do mercado, vai estar entregando essas ações para o varejo, que vai estar comprando a partir daquele movimento de capa. Sim. Então, usualmente, notícias ruins, para mim, são ótimas compras, notícias boas, para mim, são ótimas vendas. Legal. Neste momento, nós estamos começando a ver várias notícias ruins surgindo, noticiando recessão a nível mundial, noticiando guerra na Ucrânia, noticiando uma série de coisas, que, em si, da maneira como eu vejo, o mercado já precificou. Então, o mercado em si já deu uma precificada na questão da Ucrânia, o mercado em si já deu uma precificada na recessão americana e mesmo na recessão europeia. Eu acho que a Europa, sim, a Europa está num cenário mais complexo que os Estados Unidos, eu acho que lá vai ser mais complicado para eles se recuperarem pela matriz energética deles. Eles estão em situações difíceis, do ponto de vista de matriz energética com a Rússia. Acho que a guerra na Rússia não vai terminar tão cedo, infelizmente. E isso tende a dificultar um pouco o cenário para os europeus. Nos Estados Unidos, cara, o que está se mostrando, literalmente, é que o Fed já está se tornando um pouco mais dovish. Entendam por dovish, é um Fed mais... Lembram do olhar plástico de uma pomba? Pombinha da paz? É isso. Um Fed dovish é pombinha da paz. Ele não está afim de subir taxa de juros. Um Fed hawkish é um gavião querendo acabar com a porra da pomba. Vamos subir essa taxa. Então, nós estamos com o Fed já se tornando um pouquinho mais dovish. Hoje, a gente manteve em 0,5. E devemos, daqui para frente, não subir muito mais do que 5, talvez 5,25 no máximo. Vamos estourar 5,50. E, a partir disso, conter a subida da taxa. E isso traduz-se, necessariamente, em alguns aspectos que desenrolam a economia mundial. No momento em que o Fed para de subir taxa de juros, isso é positivo para a Bolsa, lá fora. Então, nós vamos ver um Sfut subindo, uma Nasdaq subindo, um Dow Jones subindo. Isso é positivo para criptomoedas, que também tendem a ter mais dinheiro entrando e lastro entrando para movimentação de alta. E isso, teoricamente, seria também um certo combustível para a própria economia deles. Então, quando a gente fala de uma recessão nos Estados Unidos, acho menos provável, por impressionante que pareça. Por quê? Porque o Fed decidiu que ele vai deixar a inflação. Ele vai deixar a inflação como está. Ele vai, simplesmente, tentar controlar a inflação, não pela elevação da taxa de juros, mas por um aumento de produtividade. Então, quando a gente fala de inflação, você tem duas pontas. Você tem a inflação por baixa produtividade, pouca oferta e muita demanda. Ou, você pode aumentar, e aí você sobe a taxa de juros justamente para diminuir a demanda. Ou, você pode estimular a produtividade e, com isso, você traz o equilíbrio da oferta com a demanda e os preços começam a reduzir por causa disso, por esse aspecto. E é provavelmente esse caminho que os Estados Unidos vão estar trilhando. Eles vão tentar subir a sua produtividade, não elevando a taxa de juros. E isso não vai, então, produzir o desemprego. E, ao mesmo tempo, eles vão fazer isso. Por quê? Porque se eles subirem a taxa de juros acima de 6, eles quebram o país inteiro. É simples assim. É simples assim. O empresário americano, ele opera num nível muito diferente do empresário brasileiro, porque eles estão acostumados com taxas mais baixas, então eles se alavancam muito, Bernardo. Eles, literalmente, assumem alavancagens mais fortes e assumem dívidas para continuar crescendo. No momento que essa taxa sobe, eles quebram. Já o empresário brasileiro, ele não assume tanta dívida, ele vai assumir bem menos dívida, porque a taxa de juros aqui no Brasil é mais alta, classicamente falando. Então, a gente não cresce tanto, por isso que a gente não tem um PIB crescendo tão vigorosamente, mas, ao mesmo tempo, a gente é mais resiliente para elevações de taxa de juros. Então, se a gente olha, por exemplo, o gráfico, vamos começar o gráfico pelo SFUT, que é o gráfico que determina o mundo, digamos assim. Aqui nós vamos colocar o gráfico do S&P futuro. Então, isso aqui é S&P 500. Veja que é um gráfico semanal do S&P 500. Eu gosto muito de usar o gráfico em barras, a gente consegue colocar mais informação no gráfico. O gráfico em barras do que o gráfico em candles, mas tanto faz. Quem quiser candles, pode ser candles também. Veja que o movimento de queda que a gente teve aqui é um movimento de 27%. Quando a gente fala de 27% de queda, durante a pandemia a gente caiu 32%. Em momentos fora de pandemia, a queda usual do S&P é em torno de 20%. Aqui foi 21%, aqui foi 16%. O movimento clássico de queda, ele é entre 21% e 22%. Então, essa queda aqui não é uma queda que chega a assustar. Veja que a gente caiu exatamente até um topo anterior, o topo de 2020. Tocamos nessa região, formamos um fundo e agora estamos desafiando uma linha de tendência de alta. Inclusive com aspectos de que nós vamos rompê-lo. Depois do dia de hoje e depois dessa semana que está se fechando assim. Ao romper essa região, a gente retoma uma tendência de alta no S&P 500. Tocaríamos aqui, voltaríamos a subir e iríamos dentro desse canal de alta, que é um canal de alta longínquo e vigoroso. Então, para a bolsa americana, o que a gente está vendo é um cenário extremamente comprador. Isso aqui é Dow Jones de longo prazo. E por isso que tem um ditado que diz, never bet against America. Não apostar contra a América, porque quando tu aposta contra a América, tu te dá mal. Porque a América, por impressionante que pareça, os Estados Unidos tem uma economia absurdamente, violentamente forte, resiliente. E essa economia resiliente, ela até pode dar de tempos em tempos alguma tropeçada, mas é uma tropeçada, cara. Então, olha aqui, aqui no Dow Jones, queda de 15%, depois aqui ele cai mais quanto? Cai mais 15%, aí na pandemia ele caiu o dobro, caiu 36%, aí no momento atual ele caiu quanto? 21%. Sim. Nada demais, nada de novo. Estamos rompendo, aqui a gente já rompe a LTB, já fizemos rompendo a LTB, inclusive já fizemos até o pullback disso, para reiniciar um novo ciclo de alta. Eu gostaria até que houvesse uma recuo maior, sabe, Bernardo? Eu gostaria que fizesse um recuo para cá, para formar uma onda 2, de fato, para daí iniciar uma onda 3 muito mais ampla. Sim. Dow Jones, S&P. E Nasdaq, nós temos gráficos já de compra, tendência de alta secundária, terciária e primárias de alta. Então, para a bolsa, o mercado lá deu uma sacudida, mas já retoma a compra, nada mais com a taxa de juros ficando estável e voltando a subir, está voltando a ficar num cenário de recuo. A gente sabe que criptos hoje estão muito atreladas ao S&P 500, Bernardo. Então, quando a gente fala de criptos, é S&P 500. Isso aqui é o mundo do BTC. O BTC ainda vem operando dentro de um canal de baixo, que é este. Mas esse canal começa a se construir cada vez mais como uma cunha descendente, que é um padrão autista. se a gente pega e unir esses topos, se a gente pega e unir esses fundos, começa a se construir uma cunha descendente. E quando a gente faz isso e olha isso nesse aspecto, que é o aspecto que eu mais gosto, deixa eu só colocar assim. Eu gosto muito de desenhar canais, acho que o canal de alto é uma das ferramentas mais poderosas que tem. E quando um canal é perdido, como foi aqui, eu gosto de dobrar esse canal. Porque usualmente é o dobro do canal que vai ser atingido. A gente dobrou. E se a gente perder o atual suporte em criptos, nessa situação, o próximo suporte estaria somente aqui. Famoso 10 mil, né? Famoso 10 mil. Então, o BTC, enquanto não perder 15, está tranquilo. Se perder 15, cara, é 10 mil doleta. Aí vamos para lá. Sim. Não acho que seja o caminho mais provável, porque novamente falando, a gente tem aqui um cenário de taxa de uso americana se aquietando. Mas a gente tem visto nos últimos dias, essa barra enorme foi FTX. A gente tem agora algumas suspeitas rolando em cima da Binance. E aí, cara, se a Binance realmente fizer água... Vai para os 5 mil. Aí a coisa fica bem feia. Porque a Binance é a maior do mundo. Pois é. E se ela fizer água, aí o cenário todo fica muito complicado. Muito, muito, muito complicado. Então, eu nesse momento não tenho uma compra forte de criptos. Ainda. Eu estou esperando. E qual é o sinal que eu estaria esperando aqui, se ela vai entrar comprando? Cara, eu esperaria essa ruptura. Eu esperaria um pullback. Na cuinha, né? Isso, aí sim. Aí eu teria um movimento mais intenso. Isso tem alguns meses ainda. Então, eu olharia provavelmente para a BTC daqui, vamos lá, fevereiro, abril do ano que vem. Já a Ethereum está mais forte do que o BTC. A Ethereum está mais forte do que o BTC. Não perdeu esse fundo aqui estabelecido. Estou vendo a Ethereum de uma maneira mais poderosa. Então, a Ethereum, eu acho que ela está, inclusive, mais próxima de fazer um movimento de recuperação. Bem mais poderosa. Há bastante tempo já, na verdade, a Ethereum tem mostrado mais força do que o BTC, né? Sim, 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 sim. Bastante. Bastante mesmo. Mas eu ainda não tenho sinais brutais de, cara, está na hora de se jogar comprando. Ainda não. Estou esperando. Eu já tenho sinais de entrar comprando Sfut, já tenho sinais de entrar comprando ações Estados Unidos, mas eu não tenho sinais de entrar comprando ainda criptos de maneira agressiva. Eu estou esperando um pouco mais. A minha projeção era de um fundo de cripto entre dezembro e janeiro. Dezembro deste ano, janeiro deste ano. Acho que as coisas estão se encaixando por aí, mas ainda não houve realmente a entrada de compra mais poderosa que é o que eu estou esperando. Essa conversa com o Stormer está sensacional e de tão boa nós resolvemos quebrar em duas partes para não ficar também muito cansativo e você prestar atenção em todos os detalhes que foram comentados. Vamos parar por aqui? No próximo episódio a gente vai para a parte final com o Stormer. Mas enquanto isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal, por favor, compartilha com as outras pessoas e entra no meu grupo do Telegram sobre Bitcoin e Criptomoedas, grupo gratuito, o link está aqui embaixo. A gente se vê no próximo episódio. Está aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu fiz sobre como saber se uma corretora de Bitcoin e Criptomoedas é confiável ou não. Super importante para você se proteger. Clica para assistir agora.